Um dos esportes nos quais a tecnologia teve grande impacto é o ciclismo. E um dos designers mais influentes do ciclismo é Mike Burroughs, que tem feito experimentos com a aerodinâmica há mais de 30 anos. Se você está pedalando no plano, sem vento na bicicleta, ou atingir 50 km por hora, 90% do que te impede de ir mais rápido é a resistência do ar. As pessoas pensam que tudo depende do ciclista, mas não. Geralmente é meio a meio. Então há muito a se ganhar. E o arrasto aerodinâmico é engraçado porque é exponencial. Então se você for duas vezes mais rápido, você derá quatro vezes mais arrasto. A energia necessária para vencer essa resistência é elevada ao cubo. Então para ir duas vezes mais rápido, você precisa pedalar oito vezes mais forte. Eu tive a ideia de fazer uma bike em fibra de carbono, sem tubos ou coisas assim, em 1982, como um modo de melhorar meu desempenho. Eu entendi que era possível modelar todo o quadro direto em fibra de carbono. Então só aquela melhoria na aerodinâmica no quadro já me daria uma grande melhora. E funcionou bem para mim. Mas eu não sou um motor muito grande, então não ganhava muita coisa. Assim, ninguém percebeu coisa alguma. Então, Burroughs teria de encontrar um motor maior para sua bike revolucionária. Com a ajuda da fabricante automotiva Lotus, eles recrutaram um carpinteiro desempregado e ciclista Chris Bortman. Ele veio com algo revolucionário em vários aspectos técnicos. As rodas eram presas apenas a uma lateral. A bike parecia um aerofólio. Eu tinha um amigo que trabalhava na Lotus. E eles se reuniram. Ele disse, estamos envolvidos nisso e poderemos levar isso para as Olimpíadas. Quem tem chances de competir nos Jogos? Vamos falar com ele, então. Aí, eles falaram comigo, bem tarde, acabamos em um túnel de vento em Mira, em Midlands, para ver o quanto a bike era boa. Acho que o diferencial, para mim, foi a posição bem radical. E quando Bortman chegou às Olimpíadas de Barcelona para perseguição individual de 4 mil metros, sua bicicleta realmente chamou a atenção. Desde o início, Bortman fez as manchetes correndo em um tempo recorde, duas vezes nas eliminatórias. Na final, Bortman enfrentou o então campeão mundial, o alemão, Jens Lehmann. Desde a largada, Bortman abriu uma grande diferença, eventualmente alcançando e ultrapassando o desafortunado Lehmann, conseguindo uma vitória notável. Nunca acreditei que isso poderia acontecer, então mesmo quando eu estava com o cara na mesma reta, eu não podia acreditar. Não acreditei até ultrapassá-lo e ouvir o tiro indicando o fim da corrida. Bortman não apenas ganhou a primeira medalha britânica do ciclismo por 65 metros, mas também criou um novo padrão para o evento. A Lotus Superbike abriu os olhos do mundo para a importância do design e da tecnologia do esporte. Eu tinha uma bike que eu acreditava totalmente que era tão boa quanto as demais, provavelmente melhor, e que para as outras pessoas era visivelmente diferente e parecia boa. Foi muito bom saber que ninguém ali teria vantagem sobre mim. Quando você começa a introduzir novos equipamentos ao desempenho de um atleta, as pessoas geralmente falam do efeito placebo e o benefício que isso traz. Isso lhe dará uma vantagem psicológica e passa a ser compreendido como neurociência, a forma como o célebro interpreta isso e o impacto que isso pode ter sobre seu físico. O poder da mente de influenciar o desempenho do corpo foi demonstrado pelo Dr. Jamie Pringle, do Instituto Inglês de Esportes, que recriou o experimento realizado primeiramente pelo médico sul-africano Timothy Noakes. Ele demonstrava como era possível aumentar as habilidades físicas dos atletas pela manipulação psicológica do tempo. Põe os atletas para treinar até a exaustão, cerca de 10 minutos. Quando eles voltavam, faziam exatamente a mesma prova e o que fazíamos era desacelerar o relógio. Agora, os indivíduos achavam que corriam os mesmos 10 minutos, mas na verdade conseguiam manter a potência que usavam em 10 minutos de bike por 12 minutos. Eles duravam 2 minutos a mais, por pensarem que estavam fazendo um esforço de 10 minutos. Eles conseguiram prolongar o que consideravam ser seu esforço máximo por mais 2 minutos, simplesmente por causa da percepção do tempo. Entender e aproveitar o poder da mente é um dos fatores-chave para o máximo desempenho. E conforme a pressão aumenta sobre os atletas, o papel dos psicólogos esportivos se torna cada vez mais importante. Os atletas sofrem pressões financeiras, sofrem pressões na prática. Isso envolve muitas viagens que são uma pressão, a expectativa do público, a expectativa do treinador. Também a consequência de que, se um atleta errar feio, será o fim de sua carreira no esporte. O que fiz foi aplicar o que sei sobre a mente humana e perguntar aos esportistas o que eles querem fazer, o que estão fazendo e o que não podem fazer. Então, tento resolver a questão. Para isso, o que eu preciso é dar a eles alguma ideia do que a mente deles pode ou não pode fazer e como isso funciona. Sabemos, através de imagens, que o cérebro envia corrente sanguínea às áreas cerebrais que você deseja utilizar. Então, pude constatar que algumas áreas do cérebro, quando utilizadas, vão causar certo desequilíbrio emocional e outras irão acalmar. Eu reúno essas informações e digo que é uma forma de os atletas mandarem a corrente sanguínea para as áreas que desejam. O que eu faço com o atleta é explicar como fazer isso, explicar como eles podem fazer isso sem precisar de uma lavagem cerebral. O Dr. Peters recebe o crédito por fazer parte do sucesso da equipe britânica de ciclismo na última década. Um membro dessa equipe era Chris Roy, que sofreu a maior das pressões durante a contra-relógio de mil metros em Atenas em 2004. Se você deseja desempenhar bem como ser humano, você precisa sentar-se e perguntar, o que eu vou enfrentar? Como vou encarar isso? O que eu fiz foi entrar na mente desse jovem e dizer o que ele enfrentará, como lidará com aquilo e onde ele pode falhar. Como campeão mundial, Chris Roy era o último a competir e estava em uma posição extraordinária. Roy assistiu o australiano Jenny Kelly marcar um novo recorde, que foi então quebrado pelo ciclista seguinte, Stefan Nink, da Alemanha. Quando o penúltimo competidor, Arnaud Tournant, da França, quebrou o recorde novamente, Roy sabia que teria de fazer a corrida de sua vida. Não apenas eu tinha de me preparar para a corrida, mas tinha de ver o recorde, o tempo-alvo, ficar cada vez mais baixo, muito além do que eu já havia atingido antes. Parte do meu cérebro pensava, se eu fizer minha melhor corrida, só conseguiria o bronze, mas eu tentava não pensar naquilo e não me deixar ser intimidado pelos outros atletas. Trabalhamos nisso especificamente, o efeito que causa ver alguém obter um desempenho de elite e como você lida com isso psicologicamente. Obviamente, Cris foi um aluno fantástico, com uma incrível habilidade que aprendeu bem. Nós repassamos várias vezes o que poderia acontecer e como ele lidaria com isso. Então foi perfeito, realmente um aluno maravilhoso. A tática de Roy funcionou perfeitamente e ele quebrou seu antigo tempo, ganhando ouro e marcando um novo recorde mundial. Lembro-me de ter observado o placar e visto o número 1, o tempo de OR, que significa recorde olímpico. Pude avistar minha família, que estava na barreira cenando, com as bandeiras indo à loucura. Foi o momento mais incrível. Eu lembrei de todo o treinamento duro, as dúvidas e toda a dificuldade no processo de preparação para as Olimpíadas. Conseguir finalmente vencer foi inacreditável. Como psicólogo, você não quer se emocionar, mas ainda sou humano e quando estava longe dele, gostei de viver e experimentar aquilo. Foi uma experiência fantástica, uma grande euforia. Você observa os jogos e vê que os atletas no auge de sua carreira parecem super confiantes. Nada os desagrada, nada pode pará-los. Mas então surgem muitas dificuldades nessa jornada para chegar às Olimpíadas. Nas quais você não tem certeza se chegará lá. Pisar no pódio e ver sua bandeira subindo é algo que você sonhou a vida toda. Isso pode ser muito emocionante e com certeza para mim foi. Nunca havia sonhado com aquilo. Quando comecei no ciclismo competitivo, nunca havia sonhado que seria campeão olímpico. Muito menos por quatro vezes. Não posso fazer um trabalho psicológico a menos que toda a base seja feita pelos técnicos, cientistas e toda a equipe de apoio. Eles preparam uma atleta. Tudo o que eu faço é estabilizá-los. Minha contribuição é de apenas 1%, mas que talvez seja uma porcentagem crucial. Diferentes atletas respondem de forma diferente a pressões diferentes. Temos registros e exemplos de atletas que prosperam frente a uma diversidade. Uma estratégia mental é importante a cada corrida. Não importa se são 100 metros ou 10 mil metros. Você não tem como estar pronto apenas fisicamente para competir. Você pode ter as pernas boas, mas desistir no dia. Então, acho que a parte psicológica é um componente muito importante. Infelizmente, vemos casos nos quais atletas são fantasticamente bem nos treinos. Seu preparo físico e psicológico está onde precisa estar. Mas então, eles não desempenham bem no dia da prova. Todos concordam que para um atleta desempenhar, ao máximo, uma boa preparação mental é necessária. Depois de quase perder o bronze em sua primeira Olimpíada em 1984, o patinador de velocidade canadense Dan Jansen começou a dominar o esporte nos anos 80. Quando chegou a Calgary, em 1988, ele já era campeão mundial no sprint. E uma grande aposta ao ouro no sprint de 500 metros. Contudo, na manhã da final, Jansen recebeu notícias devastadoras de sua irmã Jenny, que sofria de leucemia. Na manhã da corrida, recebi um telefonema, mais ou menos às seis da manhã. E era a minha família no hospital, dizendo que Jenny não estava bem, que a pressão estava baixa e provavelmente não passaria daquele dia. Meu irmão veio até a vila. Nós caminhamos e conversamos por duas ou três horas. Ele foi embora e meia hora depois, ele me ligou, dizendo que ela havia falecido. 24 horas antes, eu sabia que poderia vencer. Quando eu entrei no gelo para o aquecimento, senti como se nunca tivesse patinado. Com os pensamentos perturbados, Jansen caiu nos 500 metros e não pôde terminar a prova. Dias depois, com ouro em vista e no limiar de conseguir um novo recorde mundial nos mil metros, ele caiu novamente. O que mais poderia acontecer naquela semana? Perdi minha irmã e não consegui terminar nenhuma das duas corridas. Foi uma semana terrível. Durante os quatro anos seguintes, Jansen permaneceu em sua melhor forma, marcando um novo recorde nos 500 metros apenas meses antes das Olimpíadas de Inverno em Albertville. Mas novamente, seu desempenho ali, descrito como tímido pela imprensa, foi uma grande decepção. Ele terminou em quarto lugar nos 500 metros e um desmoralizante 26º lugar nos mil metros. A pergunta era, poderia ele vencer em uma Olimpíada? A cada entrevista que eu fazia, todos me perguntavam duas coisas, se eu pensaria na minha irmã ou se pensaria na queda. Então, eu precisava tirar aquilo da cabeça e foi nisso que trabalhamos. Trabalhando com seu psicólogo, Dr. Gene Lorne, Jansen começou a abraçar sua prova mais fraca e menos favorita. Primeiro, todos os dias, no meu diário, eu escrevia, eu amo os mil metros. Mas também escrevia pequenos bilhetes e os espalhava pela casa, no quarto, no banheiro, na geladeira, em toda a parte da casa eu lia, eu amo os mil metros. Mas estranhamente, aquilo combinava com as outras coisas que fazíamos. Eu nunca me esquecerei do dia em que literalmente pensei comigo. Mal posso esperar pelos mil metros nesse fim de semana. Eu nunca havia dito aquilo antes. Nunca havia pensado naquilo antes. E desde então, passei a ficar ansioso pela corrida. Lillehammer, em 1994, foi a quarta e última Olimpíada de Jansen, a última chance de ganhar uma medalha. Novamente, ele chegou como favorito. Nos dois anos desde Albertville, ele se tornara o primeiro patinador de velocidade a quebrar a barreira de 36 segundos nos 500 metros. E quebrou os cinco menores tempos da história. Com certeza, nada poderia impedi-lo agora. Não havia meios de eu não vencer aquela corrida. Eu pensei que talvez conseguisse um recorde mundial. Então, na última curva, eu forcei demais e o gelo quebrou. Não sei se foi o nervosismo ou coisa do tipo. Acho que foi mais a agressividade. Foi realmente devastador. Me senti mal pela minha família, pela minha cidade. Eu sentia como se tivesse um peso sobre as costas. Dan Jansen, o patinador de velocidade mais rápido da história, competiu em quatro jogos, mas nunca ganhou uma medalha. Os mil metros seriam sua última apresentação e sua última chance. Quando as Olimpíadas chegaram, eu pensei em como seria me tornar campeão olímpico. Nos mil metros, já não pensava mais. Desisti de minhas expectativas e pensei na minha apresentação. Ir lá e patinar da forma que eu sabia. Foi o que eu fiz e deu certo. Todos são diferentes na forma que se preparam e visualizam mentalmente. Mas eu, pessoalmente, tinha de pensar no processo. Ir lá e patinar do meu jeito. Quando foi dada a largada, foi aquela sensação com a qual você sonha como atleta. Eu não ouvia ninguém. Me concentrei no quanto estava relaxado. Nos primeiros 600 metros, foi como se estivesse flutuando. Uma sensação maravilhosa. Mas aos 600 metros, Jansen mais uma vez escorregou. Desta vez, ele não repetiria as tragédias anteriores. Ele se recuperou, mal tocando o gelo. Momentos depois, ele cruzou a linha de chegada com o tempo para o ouro e um novo recorde mundial. Sua busca pela glória chegava ao fim. Quando eu terminei, olhei para cima e vi o WR, que significava um recorde mundial. Foi um alívio total, porque eu finalmente patinei com todo o meu potencial. E isso era tudo o que eu queria fazer. Os recordes são marcas que os demais devem quebrar e geralmente as Olimpíadas testemunham o auge do desempenho humano. O que leva os atletas a atingir o ápice geralmente é uma combinação de genética, treino, técnica e psicologia. Mais uma vez na vida, algo acontece que transcende tudo isso. Um desses momentos aconteceu na cidade do México, em 1968. Aquilo ficou marcado nas pessoas. Foi uma grande apresentação, porque aquilo fez as pessoas pensarem no que os humanos são capazes de fazer. Aquilo mudou o mundo do atletismo e até criou uma frase que nunca havíamos ouvido antes. Eu assisti, parecia que ele ficaria no ar para sempre. Nossa, ele mandou muito bem. Aos 3,46 metros, em 18 de outubro, o competidor 254, Bob Beeman, dos Estados Unidos, foi chamado pela sua primeira tentativa no salto em distância. Naquele salto, na manhã de 18 de outubro, me senti um pouco estranho. Estava relaxado, mais do que nos outros dias. Eu não pensei em quebrar um recorde mundial, mas sempre pensei em vencer. Sempre pensei em estar no topo do pódio com minha medalha de ouro. Depois de esperar na marca de cabeça baixa, ele olhou para cima e deu seus primeiros passos pela pista de impulso. Quando ele atingiu a areia, todos na arquibancada soltaram um uau coletivo. Então olharam para mim e disseram, quando você acha que foi, Ralph? E eu disse, provavelmente mais de 8 metros e meio. Eles usavam um aparelho de medição de 8 metros e meio. Eles viram que ainda havia esse espaço entre 8 metros e meio e onde Bob havia aterrissado. Então, eles tiveram de procurar uma fita métrica. Depois de uma agonizante demora, os juízes finalmente mostraram o resultado no placar. Bimon saltou incríveis 8 metros e 90, mais de meio metro a mais que o recorde mundial anterior. Uma vez que a distância foi exibida, toda a aura do evento mudou. As pessoas começaram a conversar, coisa que nunca fazíamos antes. E o Igor me disse, Ralph, ele nos fez parecer crianças. Fiquei muito empolgado pelo que havia feito. Estava fora de mim, foi incrível. Não dá para imaginar, não tenho palavras. Quando se deu conta da importância de seu feito, ele com aquele único salto. Bimon deixou seu nome na história, apesar de não ter competido nos Jogos novamente. O salto de Bimon ainda permanece como um marco olímpico até hoje. Oito metros e 90, o que poderia fazer em seguida? Então ele simplesmente parou por ali. Como posso explicar aquele salto? Vejo aquilo como experiência, o auge da experiência da minha vida. Ocorreu algo ali, algo espiritual, o que for. Foi muito, muito agraciado. Eu pensava em deixar a aposentadoria e tentar novamente, mas talvez eu deva apenas deixar os jovens tentarem os saltos deles. Desde o nascimento do movimento olímpico, as grandes provas melhoraram a passos largos, com a aplicação da ciência do esporte. Mas a ciência pode levar os atletas até certo ponto. Coisas especiais acontecem nas Olimpíadas, porque as Olimpíadas são especiais. O espírito dos Jogos, que permeia todos que participam, parece adicionar uma energia invisível ao seu desempenho, inspirando-os cada vez mais ao ápice olímpico. Não acho que podemos compreender quais são os limites das habilidades humanas. Os recordes estão lá para serem quebrados, então... Estamos vendo só a ponta do iceberg. Não sabemos o que é possível, sequer sabemos quais são os limites. As Olimpíadas não se tratam de medalhas de ouro. Elas são muito mais do que isso. Eu não fazia ideia de que isso mudaria a minha vida. Nas Olimpíadas, a adrenalina começou a fluir em mim e não parou desde então. E ainda não parou. Nas Olimpíadas, a adrenalina começou a se encontrar. Mas olimpíadas, a adrenalina começou a se encontrar. Obrigado.